O Cruzeiro só entra em campo nesta rodada no sábado, às 11 da manhã em Campinas contra o Guarani. Mas o Clube Celeste aguarda os áudios da cabine do VAR, depois do erro glamouroso de arbitragem no último jogo. O Cruzeiro quer ouvir os áudios aí do VAR, não é isso? Emerson Panceli, bom dia. Tá no aguardo do áudio sim, viu Paulinho? Bom dia pra você, pra quem tá ligado com a gente no Tiro de Meta. Depois dos erros do Bruno Arleu, que foi o árbitro da partida, e do Patrícia Correia, que foi o VAR, o Cruzeiro espera que a CBF se posicione de maneira oficial. E aguarda então os áudios para que tenha uma conclusão do que aconteceu no Novelli Júnior na última terça-feira. Enquanto isso, a diretoria segue de olho nessa história. O atacante Edu ficou bastante irritado com a situação. O CEO do Cruzeiro também, Gabriel Lima. E o Cruzeiro querendo esse posicionamento por parte da entidade máxima do futebol pelo Brasil. Mas, pra gente trocar de assunto e falar da partida contra o Guarani no sábado, às 11 horas da manhã, e seja com arbitragem melhor, né Paulinho? O técnico Paulo Pessolano, ontem comandou a primeira atividade em Itu, fizeram essa partida, e ele sabe que tem problemas. Luva Novo suspenso com o terceiro cartão amarelo. O Luva da Piscadinha, o Pessolano que disse ao nosso Guilherme Pio, que poderia inclusive poupar o jogador por conta do desgaste físico. Tá fora, Luva Novo não joga. Bidu também não joga. Ele que pertence ao Guarani, por uma questão contratual. Tá fora desse confronto. Mais de 1.400 cruzeirenses já tem presença segurada no brinco de ouro da princesa. Não consegue mais comprar ingresso. Esgotou a carga para o torcedor azul, que promete fazer muita festa e empurrar a equipe do Pessolano. O Quick já disse que serão seis ônibus só de Belo Horizonte. Sabemos também das regiões próximas a Campinas, também o interior do estado de Minas Gerais. Vários torcedores saindo do sul de Minas para esse apoio. Quem tá ao meu lado? Falei dele, Guilherme Pio, porque tem matéria no itatiaia.com.br. Tem zagueirão chegando para o Cruzeiro, Pio. Um abraço, bom dia. Bom dia, pancieiro. Abraço para você e para todo mundo ligado no tiro de meta. Já chegou, já foi anunciado, inclusive mandou recado falando sobre a expectativa para estrear com a camisa do Cruzeiro. Aqui é o Luiz Felipe, sou zagueiro, tô chegando para fazer parte desse clube maravilhoso, muito feliz, muito ansioso para estrear. Eu tenho acompanhado os últimos jogos, a torcida vem apoiando, incentivando. Então, tô muito ansioso para poder estrear e começar a trabalhar com ele. Tá aí, pancieiro. Luiz Felipe, 21 anos, zagueiro contratado pelo Cruzeiro junto ao PSV em Dovem, chega para somar forças aí ao elenco do técnico Paulo Pesolano. Ele que vai ser registrado quando a janela se abrir no dia 18 de julho, enquanto isso faz atividades na Toca da Raposa, preparação física, condicionamento. É mais um jogador para o setor defensivo do Cruzeiro. E outra informação, lateral esquerdo, Marquinhos Cipriano, jogador revelado pelo São Paulo, pertence ao Shakhtar da Ucrânia, a Ucrânia que vive essa guerra. O jogador está sendo contratado pelo Cruzeiro por empréstimo de uma temporada. Atleta que faz tanto também a lateral esquerda, quanto outros setores do lado esquerdo de campo. Vai ser a quarta contratação dessa janela. Fernanda Henrique, volante que estava no Grêmio. Também Luiz Felipe anunciado, como a gente trouxe. O atacante Bruno Rodrigues e agora, lateral esquerdo, Marquinhos Cipriano. Para completar um pouco mais, Unidos pelo Cruzeiro, trazendo aqui o tiro de meta e as últimas notícias do nosso Cruzeiro, o Cruzeiro terá reforço no caixa para o segundo semestre da temporada. O Atalanta, time da Itália, acertou a venda do volante Ederson ao Salernitana por 15 milhões de euros. Hoje, cerca de 82 milhões de reais. E o Clube Celeste receberá cerca de 650 mil pelo chamado Mecanismo de Solidariedade da FIFA e por ter tido participação na formação do jogador. Revelado pelo Desportivo Brasil, o volante Ederson teve passagem pelo Cruzeiro entre 2018 e 2020. Logo depois, em seguida, ele se transferiu para o Corinthians, chegando também a atuar pelo Fortaleza entre 2021 e 2022. Pelo time Celeste e Unidos pelo Cruzeiro. Lembrando, o volante chegou a atuar em 26 jogos com dois gols marcados. Lembrando que sua saída também foi bastante complicada. Naquela ocasião, o Cruzeiro vivia num não bom momento, tendo atrasos salariais e tudo mais. E o jogador acabou acionando o clube, estrelado na justiça naquela ocasião, por atrasos salariais. Mas, no final, acabou fazendo um acordo com o clube e foi liberado para acertar com o time carioca. Uma coisa é certa, o dinheiro é muito importante para o clube, que entra nos cofres do clube para o restante da temporada. Agora, a novidade do Cruzeiro para o jogo contra o Guarani será o zagueiro Zé Ivaldo. Poupado no empate por 1x1 com o Ituano, no estádio de Novelli Júnior, o zagueiro Zé Ivaldo. Zé Ivaldo esteve em campo no treinamento do Cruzeiro de quarta-feira em Itu. O defensor treinou normalmente e deve retornar ao time titular diante do Guarani. Lembrando que o zagueiro deixou o campo na vitória por 2x0 sobre o Vila Nova, com dores na parte posterior da coxa esquerda. Mas foi substituído por precaução. Outro que também deve talvez voltar, unidos pelo Cruzeiro, possa ser o Neto Moura, que também foi desfalque nesse jogo contra o Ituano, pelo empate contra o Ituano, pela 14ª rodada, jogo atrasado do Cruzeiro. Mas hoje também o Cruzeiro conseguiu sair com o ponto e abrir a vantagem na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. E para a gente finalizar aqui, quero vir aqui pedir o apoio de todos vocês para deixar o like no vídeo aí que é muito importante para nós do canal Unidos pelo Cruzeiro e para aqueles que ainda não é inscrito no canal que possa estar se inscrevendo.